Eu vim lá de baixo, mas sei bem o meu lugar Baby, sou só um cara com coragem pra arriscar Dando-se a fama, eu não perco o foco Eu peguei meu sonho e transformei no meu negócio Tô estourado, tô, tô, tô estourado Na garagem o Lamborghini tá estacionado Com uma gostosa na jacuzzi e pros leque da quebrada Eu tô pick Hollywood man Acima de nós só Deus e abaixo os madafaka Eu sei bem quem são os meus e quem são os madafaka Vem que estou aonde vou, humildade sempre à frente Minha mente faz grana, mas grana nenhuma é capaz de fazer minha mente Humize, camisa 10 do time Mas foda que tripla a zagueira é crescer sem dinheiro e não entra no crime Hoje é só lazeca treinada, empinando o rabo na R1 Antigamente trampava um mês inteiro e não sobrava nenhum Área de luxo no melhor pico Longe do acesso dos picos Bem vestido, bem acompanhado Eu chego pesado e mostro que nós é outro nível Uh, 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 uh Nós é outro nível Uh, 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 uh Bandido, nós é outro nível Tô estourado, tô, 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 tô estourado Na garagem o Lamborghini tá estacionado Com uma gostota na jacuzzi e pros leque da quebrada Eu tô pique em Hollywood, man Tô com uma niga fazendo grana Quanto mais rima, muito mais grana Se tem grana, foda-se a fama Se tem fama, foda-se a grana Buscando meu progresso Fiz o talento, vira comércio Movimentando ações, contando cifrões Fazendo o caminho, me veste De lei a Newark, as beats entram em choque Entramos pra ganhar o jogo Buscando o top onde só sobrevive os fortes Tem que ser ligeiro, pra ganhar respeito Malandro nasce, já tá ligado Nobreza vem de berço Quero soro, por que não? Nave importada, por que não? Me pro topo, por que não? Fazer muita grana, por que não? Eu sei, eu sei, eu tudo posso Aosta Brasil é o meu negócio Tô estourado, tô, 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 tô estourado Na garagem o Lamborghini tá estacionado Com uma gostota na jacuzzi E pros leque da quebrada Eu tô peak Hollywood, man Ô bre, muita calma nessa hora Avisa as bandida da área que agora os vilão tão de volta Tamo do jeitinho que elas gostam Grana, bebida, status e joias Por que não? House de um milhão Cash tá na mão Nós paga com dólar E pros menor da vila Saúde, paz, prosperidade A todos que acreditam Um brinde ao mundo sem maldade Tô fazendo a minha sem sair daqui Nossa missão é essa, então vamos cumprir Se não é com nós, pode sair do caminho Antes que cê me deixe é melhor andar sozinho Eu vou Malandrão que eu sou Progresso pros nossos que fez do seu sonho O próprio negócio e não desacreditou Não desacreditou Não desacreditou Mas sei bem o meu lugar Baby, sou só um cara com coragem pra arriscar Dando-se a fama Eu não perco o foco Eu peguei meu sonho e transformei no meu negócio E agora amei Tô estourado, tô, 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 tô estourado Na garagem o Lamborghini tá estacionado Com uma gostosa na jacuzzi E pros leque da quebrada Eu tô pick Hollywood, man Tô estourado, tô, 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 tô estourado